Fala galera, bem-vindo aqui ao canal Maracotenga InfoCell, dica para os meninos, vídeo rapidinho, entendeu? Como mudar, configurar os botões virtuais de voltar do Moto Edge 20. Eu não tenho opções dos três botões aqui virtuais de voltar, os três botões, entendeu? Só tenho esse home virtual aqui, então, se vocês querem usar o telefone aqui pra voltar e não sabem, configuração fácil, simples, a gente bota aqui pra vocês, Moto Edge 20, entendeu? Aqui ó, arrasta pra cima, procura a engrenagem, configurações, procurou configurações, procura a opção de sistema, procurou sistema, agora vocês vão na opção de gestos, gestos, toca em gestos e aqui navegação no sistema, navegação por gestos, vocês vão tocar, ativar, tocar e aqui você vai embaixo, navegar com os três botões e pronto, já tá aí, resolvido o problema. Esse foi o Moto Edge 20, deixar também aí no canal aí também pra agregar pessoal e procurar o vídeo aí, valeu? Tamo junto, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.